E aí Cara, cheguei em Los Angeles aqui, já tô no hotel, não tem meu quarto ainda Tá brigando esse pobre sem quarto, né? Não tem o quarto da merda Tá brigando esse sem teto aqui Caralho, mano Meu quarto libera só as quatro, mano O quarto da galera aqui é mó da hora Meu quarto do Pati Qual o seu quarto, Funk? Cadê seu quarto? Aí, ó Ó os caras já quebrando tudo, já Tem uma câmera ali atrás, mano Ixi